Quem pode, pode Quem pode, pode Pode até mais E contê-lo que a ti De quem tá sofrer Sboe mais pique-me Tá cabep soniquim Só me ganha Pra sobreviver Sboe mais pique-me Tá cabep soniquim Ou então os molas Pra aliviar consciência De quem tá vivendo Na fartura Quem pode fazer Nada a fazer Se vida Carmo Não pode acabar Música Música Quem pode, pode Pode até mais E contê-lo que a ti De quem tá sofrer Que pode, pode Pode até mais E contê-lo que a ti De quem tá sofrer Sboe mais pique-me Tá cabep soniquim Só me ganha Pas sobreviver Sboe mais pique-me Tá cabep soniquim Só me ganha Pas sobreviver Sboe mais pique-me Tá cabep soniquim De quem Pra viver Na fartura Não tem boca tem Boe mais pique-me Cada um nasceu E Deus pra ninguém Não tem boca tem Um tempo cadê, boêmica é, cada um nasceu, cada um nasceu, e Deus para ninguém. Que podia, podia, podia ter mais, que podia fazer. Na delta fazia, quem podia, podia, podia ter mais, que podia fazer. Na delta fazia.